Olá a você, boa tarde, Padre Marcos. Olha que maravilha, voltarmos aqui nessa quinta-feira, 3 horas da tarde, hora da família, hora da salvação da humanidade. Irmãos, eu estou muito contente de nós termos essa oportunidade de celebrarmos esse programa pela Rede Vida de Televisão. Posso entrar na sua casa? Posso entrar um pouquinho na sua vida? Se assim você permitir, como sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo? Obrigado. Então assim hoje eu pretendo entrar junto com a mãe, eu nunca vou sozinho. Eu vou com o Espírito Santo, junto com Nossa Senhora, adentrar um pouquinho a sua vida, rezar com você. Amém? Por isso, olha irmãos e irmãs, vamos mergulhar. Nele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos clamar Ele, o Divino Espírito Santo na nossa vida. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo o Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó querida Mãe, recorremos a vós, Santa Mãe, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, vamos nos consagrar a ela. Essa tarde é a tarde com ela e com o filho. Convido você. Ó minha senhora, ó minha mãe, Eu me ofereço inteiramente toda vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Irmãos e irmãs, olha aqui, ó. Aqui. Quero hoje dizer para vocês o seguinte. Sabe o nosso brotherzinho Adriano? Pois é. Mas olha, graças a Deus, nós estamos vivendo essa crise no país de desemprego muito grande, né? Mas ele com a esposa, agora no começo, eles estão cheios, cheios de pessoas no consultório deles. Então hoje de novo ele falou, padre, olha, avisa o povo, diga que hoje mais uma vez eu não poderia estar lá. Ele está a trabalho, viu irmãos? Não é por outro motivo não. Ele e a esposa trabalham em consultório, dentistas, né? Mas eles disseram que depois do carnaval eles já estão adiantando tudo para vir para cá. Amém? Então, Adriano, estamos juntos, eu sei que você está sintonizado trabalhando aí conosco, tá ok? É isso aí. Irmãos, ó, quero a participação de vocês agora no programa. É, olha só. Aqueles que forem ligar para nós, ligar para falar com o padre, liga no telefone, na operadora 011-421-0370. Essa é para ligar, procurar falar com o padre Marcos, participar das nossas programações. Pelo WhatsApp, que é isso aqui que o padre já vai, já ler as intenções, não é para ligar. Então, é apenas para colocar as suas intenções, ok? O WhatsApp, então, é 011-95045-1370, ok? Tá bom? Então, aqui, o padre está esperando vocês aí para nós começarmos toda a nossa jornada de oração. Quero aqui hoje mandar um abraço aqui, mais uma vez, para minha casa, para minha mãe, a Merinda. Mas hoje eu quero mandar de uma maneira toda especial, irmãos, um grande abraço para o meu irmão Alexandre, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Alexandre, um grande abraço do teu irmão. Vou orar aqui por você também e logo mais à noite também na missa. Tamo junto, meu irmão. E, ó, hoje eu vou também pedir, a partir do segundo, terceiro bloco, onde nós vamos orar, eu vou rezar pelo Paulo Erick. É isso mesmo, um jovem, jovenzinho de tudo. Mas, Paulo, eu vou rezar pela tua vida porque você é um bom rapaz. Mas você não pode ficar sem falar com a sua mãe, rapaz. Então, eu vou orar por você e novamente para a sua amizade junto com a tua maternidade, a sua mãe Flávia. Flávia, vou estar orando por vocês dois hoje para que essa muralha que Satanás colocou caia agora em nome de Jesus. Amém? Vou rezar também pelo Cláudio Canovas. É isso mesmo, Cláudio Canovas. É, Cláudio ultimamente vem caindo também dentro de uma armadilha das drogas e, consequentemente, de um matrimônio dele. Vou rezar então pela vida do Cláudio e pela libertação dele. E vou rezar também pela Ângela Maria. É, Ângela, seu esposo aqui, o Giba, é o grande Giba aqui, ó. Está pedindo, nós vamos orar por você, pela sua saúde e pela tua espiritualidade. Amém? Sem dizer as outras intenções que o padre já já vai ler também. Irmãos, o padre quer colocar aqui um pouquinho? Eu vou colocar, eu vi aqui a dona Antonieta que está pedindo, eu estava lendo já. Dona Antonieta, nós vamos, o padre vai rezar também no terceiro bloco em especial. Porque no segundo o padre vai rezar com alguém. Mas no terceiro eu vou rezar pela senhora. Para que Deus possa visitar, principalmente, essa dificuldade que a senhora está tendo para andar. Tá ok? Um grande abraço para a senhora, dona Antonieta. Padre Marcos, peço oração pela minha saúde e pela minha filha. Né? Só que ela não coloca o nome dela. Mas Deus conhece quem és tu e a sua intenção. O padre vai rezar. Vamos ver o que mais aqui, ó. Mais uma aqui, vamos ver, vamos ver. Não ligue, tá vendo? Tem gente ligando. Padre Marcos, boa tarde, peço orações pelo meu relacionamento, pois estamos passando, pois estamos passando por muitas provações. Mas creio que o amor é maior que tudo. E que Deus uniu o homem e não separe. Sua bênção, meu nome é Renata, Renata Lucena de São Paulo. Renata, confia, porque Deus vai resgatar. Se você casou na igreja e você está colocando em Deus a sua confiança, Deus vai te honrar. Amém? Eu creio nisso verdadeiramente. Renata, obrigado pela sua participação. O padre vai rezar sim. No terceiro bloco, ok? O que mais aqui, ó. Vamos tentar ver aqui mais pessoas. Muita gente. Padre Marcos, boa tarde. Meu nome é Gersina. Peço oração pela minha família. Há dois dias, peço orações pela minha família. Tá pedindo então só para a família dela. Gersina, o padre então vai rezar por você também. Obrigado pela sua participação. O que mais, padre Marcos? Me chamo Margarete, sou da cidade de Serquilho. E peço oração pelo meu esposo Elias e também pelo meu filho Brian. Tá bom? Margarete, vamos rezar então pelo seu esposo Elias e também pelo filho de vocês, o Brian. Tá ok, querida? Obrigado pela sua participação, Margarete. Mais um, olha aqui. Padre Marcos, meu nome é Selma e peço a sua bênção. Deus abençoe. Peço oração também por mim, pela minha família e a todos os desempregados. Muitas dívidas também. Peço saúde para minha mãe e muito obrigada. Claro que sim, Selma. Vamos fazer tudo isso, esse clamor já já no terceiro bloco. Irmãos, então tá aí ó, o padre vai trazer essa palavra agora pra vocês, rapidamente. Eu peguei em Eclesiástico capítulo 5. É a leitura de hoje, da liturgia da nossa igreja. É. Então, olha só o que nosso Deus coloca pra nós aqui ó, preste bem atenção. Quando se sentires forte, não te entregues as cobiças do teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos. Pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei. E o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. O propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor, e não acrescentes pecados sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, como nós estamos já nos aproximando da quaresma, semana que vem, a partir de quarta-feira, quarta-feira de cinzas, nós vamos abrir esse grande e forte tempo da nossa igreja, o período da quaresma. Período de penitência, de jejum, de muita vigilância. Então, as leituras começam já a nos assegurar a respeito sobre o pecado. Deus é misericordioso? Claro que Deus é misericordioso, mas também Ele é justo. E muitos, e eu falo isso como padre, muita gente pensa assim, Ah, toda vez que eu peco, eu vou lá depois no sacrário, os católicos principalmente tem esse costume, não todos, mas o padre sabe que tem. Ah, eu pequei, vou lá, me confesso, me limpo, está tudo bem, depois, se me der vontade de pecar de novo aquele pecado, eu caio no pecado, mas eu sei que Deus é misericordioso, vou até o padre, o padre vai me dar a absorvição e ó, vai ficar tudo bem. Não, 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 a palavra acabou de nos exortar. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E que o teu pecado perdoado não seja acumulado por outros pecados da sua vida. Não brinque com aquilo que é sagrado de Deus. Uma vez arrependido de pecar, irmãos, fuja daquele caminho que pode te levar a cair de novo. Ok? Porque Deus percebendo a sua ação de justiça, de querer não mais pecar, o Senhor vai te elevar até o coração dEle. E Deus terá muita misericórdia da tua vida e vai te livrar de todo o mal. Amém? Então se prepare aí para esse grande momento da quaresma que está chegando aí. Irmãos e irmãs, o próximo bloco, vai preparando o seu copo com água, o padre vai receber uma ligação no bloco seguinte e nós vamos orar muito, hein? Vamos cantar? Só se for agora. Tchau. Deus abençoe. Ah, como é bom sentir a doce paz E o amor que é suave me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz